Bom, mais uma vez estamos com o comissário Zacarias Centurion. Comissário, o controle que está sendo agora no final de ano, a região vai ser permanente? Permanente como sempre e rutinária. Também em aleatório vamos estar realizando, em vista de que estamos entrando já no fim de ano, e finalmente a gente sai e vem de diferentes pontos de privada e de país. Comissário Pouco ganhou um prêmio de melhor do ano, destacado por sua obra. Tenho acompanhado o seu trabalho aqui, e sou testigo que reduziu o roubo de veículos na região. Qual é o secreto disso? Um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo e, sobre todo, de conhecer a zona e a cidade, a que se dedica na cidade da gente. Esse trabalho que se faz com o seu pessoal, é um trabalho de inteligência também, no caso? Exatamente. Nós trabalhamos, temos um grupo de companheiros que trabalhamos, fazendo trabalho de inteligência e, através disso, podemos desbaratar grupos de delincuentes que estão operando aqui, nesta zona. A pesar de que não é fácil, e ao mesmo tempo, há gente que se dedica ao narcotráfico, e isso não é fácil desbaratar. O tema do narcotráfico, comissário, a região sul do Mondaí, Santa Rita, Laranjal, hoje, se tornou um dormitorio do narcotráfico internacional, pelos controles das Forças Especiales Norte do Paraguai, e controles aéreos no Brasil. Acá em Santa Rita, sabemos que há alguns operativos, em pistas plenestinas, cada um? Efectivamente, há pistas na zona. Há pistas, e vocês se darão conta de que, há uns meses, caiu uma avioneta que venia de Bolívar, com quase 500 kg de cocaína, e, nessa oportunidade, tivemos a sorte de prender ao piloto e ao copiloto. O inimigo número um do sul do Mondaí, aqui, no caso, o marginal, o delinquente, Franzuelo Arnold, caiu, abatido em um controle policial, perto de Curitiba, com 400 kg de cocaína. Certo? Agora, a cidadania aqui, parece que está mais tranquila também, apesar de que você decretou que ele não fazia mais trabalho aqui, né? O último tempo, seguramente, ele caiu em sua lei. Ele está nesse caminho, e, muito provavelmente, se não, se é que não, 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 não perdiá, aqui em Paraguai, vai perder como, não perdiu em Brasil, ou em outros países. O que estava nesse caminho, era de estubandança, de roubo de vehículos, e, em este caso, caiu, verdade, na mão dos companheiros, brasileiros, verdade, debatindo, verdade, sacando isso, do ventança, e, 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 ojalá que, se, por um tempo, para que a cidadania, ou, o país de vecino, também, possa estar tranquilo. bem. Bem, comissário, eh, para cerrar, eh, alguns, proprietários de, veículos, caminhonetes, Santa Rita, estão molestos com vocês, porque não podem mais, fazer golpe de seguro, em Santa Rita, isso está molestando alguns, o que tem a dizer, sobre o golpe de seguro, o golpe de seguro? Acá em Santa Rita, não há mais. Poderia ser uma prática também, eu sei que, há gente que, haviam intentado de, 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 afraudar, eh, ou de, fazer passar, como, como robo, um golpe, e, e, são pessoas que, talvez, sejam acostumbrados, de, 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 fazer seus negócios, de essa forma, comigo, não conseguiu, não conseguiu, se é que está molesto, a mim me dá pena por aquilo. Que bem, comissário. Isso é uma boa, como dizia, alojada, em termos portugueses, por causa que, poucos comissários, se dá o trabalho, de investigar, quando há um roubo, de caminhonete, e você parece, que leva muito a sério, seu trabalho, que antes de, emitir um laudo, de roubo, faça a investigação, para depois decretar, se foi roubado, não é? E esse é o trabalho, nosso, e como, está manifestando, o trabalho de inteligencia, e a preventiva, é por sobre tudo. Obrigado, comissário. Obrigado. Obrigado. na hora